Oi, tudo bem? Meu Oscar Dmitry, o filme Passa na Sessão da Tarde é um filme divórcio, é um filme brasileiro, é um filme de 2017, é um filme de comédia. O filme foi lançado em 21 de setembro de 2017 no Brasil. Esse é um filme que tem um elenco brasileiro. Maurício Benício, conhecido pela novela, muito clone, novelas brasileiras. Camila Mogado, esse é um filme brasileiro, que passa na Sessão da Tarde, o Divórcio. Noeli é roubada do altar por Júlio. Um casal enriquece quando o molho de tomate junho, criado por eles, torna-se um sucesso. Mas a rotina, a distância do casal e eles se separam. Para defender o patrimônio, cada um tenta achar um melhor advogado para si. O que gera um processo de divórcio cheio de confusões. Divórcio, o filme Passa na Sessão da Tarde é um filme de comédia, que teve um prêmio. Ele ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro de 2018, melhor longa-metragem de comédia por Pedro Amorim. Venceu o Divórcio, o filme Passa na Sessão da Tarde. Se você gostou, curte. Se você gostou, curte aí. Escreva o canal para ter notícias de filme, ter fã de filmes séries. Até a próxima, se inscreva no canal e tchau filme brasileiro que é Passa na Sessão da Tarde, o Híbrido Benício ou o Clone. Tchau!